Aqui o ele é a pena Que mata e golpea Não, não façam mal a ele Levem o que quiserem, mas deixem ele, por favor Não, não, não Alessandro, fala comigo Não Nós vamos descansar um pouco Ela está com dor de cabeça e eu vou ajudar ela a se deitar O que foi? É normal, qual o problema? Daqui a pouco vai estar todo mundo com dor de cabeça Até amanhã Melhores pra você, hein? Até amanhã Boa noite Tomara que melhore Boa noite Agora sim É a primeira vez que eu perco É engraçado, eu nunca perdi antes Bem Como estamos só nós quatro Vamos tornar essa noite mais interessante O que acham? É Vamos jogar sinuca O Luciano e eu contra vocês duas, tá? É, pode ser E quem perder vai trocar de roupa E se jogar na piscina E depois? E depois? Aí Começa a diversão Maravilha Bom, então eu primeiro Eu primeiro Primeiras davas Me dá aqui Eu coloco a bola Me ajuda, vai Primeiro branco Só um minutinho Aí está Assim E eu faço assim Aqui Assim? Onde ele disse que estava? Não, não sei É perto da casa dele Foi tudo o que ele disse Primeiro ligue pra polícia E deixa que ela se encarregue Não Já vi que você não está nem ligando, papai Não adianta você sair feito louca pela rua Sem saber pra onde ir É só isso que eu quero dizer O Alessandro mora perto daqui Não deve ser muito complicado encontrar ele Eu vou com você, Miranda Ele pode precisar de nós Não, não, não Como você atreve a me dizer isso? Berta A única pessoa que ele pode estar precisando sou eu Está percebendo o tipo de mulher que tem ao seu lado, papai? Tô indo Ai, meu Deus, filha Dirige com cuidado Eu vou estar perto do telefone caso você queira falar conosco, filha Esse é o resultado de tanto mimar essa menina Não, não, não me olhe assim Você é o responsável pelo gênio dela Quanto tempo eu levei pra me dar conta das coisas Não finja, Gonçalo Nem queira se fazer de vítima Faz tempo que somos cúmplices, porque assim decidimos E me escuta bem, Gonçalo Você goste ou não, estamos juntos nisso Nem você e nem eu temos salvação Ou nos unimos Ou nos destruímos Pensa nisso Isso não termina aqui, Berta Eu vou com a minha filha Tem que estar bem, Elisandro Você tem que estar bem Não posso perdê-lo também Você está tão diferente e tão mudado, Leonardo Você é outro Quando você perde o que tem É quando você mais valoriza Andrea Eu sei que não fui o melhor dos maridos Mas como você diz Eu mudei Tem tantas coisas que eu não me lembro bem São cenas de um filme que eu... Você vai se lembrar E eu estarei contigo Não vão mais ficar sozinhas, eu prometo Obrigada, Leonardo Isso é o que a mamãe conservou do incêndio Olha Ah, essas são as cartas que você mandava para a mamãe quando viajava E estes são os últimos extratos do banco E este é um caderninho cheio de números que na verdade eu nunca entendi O que eu não pude levar foram as fotografias Todas se perderam Eu não tenho mais nenhuma lembrança do nosso casamento nem de quando namorávamos Perdemos tudo Eu só tenho essa foto onde estamos nós três Já está muito velhinha apagada porque a mamãe não largava ela nem um minuto E você, filha, não se lembra de nada? Não, papai Só o que a mamãe se lembrava de repente e então me contava Não lembro ao certo de nada Bem, já é tarde e vocês têm que descansar Você vai sair? Andrea, você e Pamela têm uma rotina familiar Onde no momento eu não me encaixo Mas papai... Não, não, meu amor Tenho que dar tempo para vocês se acostumarem Tá bem Alessandro Meu amor, como está? O que eles fizeram? Eu estou bem, Miranda Não se assuste Só me deram um soco no estômago e o outro aqui no pescoço Mas eu escutei um tiro O que houve? É que eu parei aqui no sinal e... Os caras armados me assaltaram Você está bem, Alessandro? Estou Obrigado, Gonçalo Eles roubaram o meu carro e o meu relógio, mas eu estou bem Mas por que você foi enfrentar eles, Alessandro? Se eu não enfrentasse, me matariam Enquanto eu corri atrás de dois deles, o outro levou o carro Você se arriscou demais, Alessandro Podia ter levado um tiro Felizmente, eu estou bem O resto a gente recupera Então vamos logo para a delegacia e depois eu ligo para a mamãe para dizer que... Que vamos pegá-la para ir para o hospital Precisa de mais alguma coisa, Alessandro? Não, obrigado, Gonçalo Mas olha, amanhã eu gostaria de falar com você no seu escritório Eu te espero lá Você está bem, Miranda? Estou, papai Obrigada Eu vou com Alessandro para a delegacia e depois eu te vejo em casa Bom, se precisar de alguma coisa, me avisa Obrigado por ter vindo Meu amor, vamos embora daqui, tá? Está bem Você está bem mesmo? Estou Alô? Ah, doutor, boa tarde Que bom que me ligou É, acabo de chegar de viagem Estou cansadíssima É, obrigada Vou esperar que me tragam o Lucas Mas, por favor, o mais cedo possível Ah, e parabéns pelo serviço Obrigada, doutor Em alguns minutos vão me trazer o Lucas Quando chegar, você me traz ele, tá? Sim, senhora Tcharu Vem cá Vamos, agora sim Me conta tudo o que aconteceu Mas não aconteceu nada Só que o patrão já foi solto Mas não tem aparecido pra nada Escutei a Tomásia dizer A dona Miranda Que o pai dela Ia ficar lá no condomínio Foi o que eu ouvi Nada mais? É, nada mais Ah, tá Tá Diga a Tomásia pra vir aqui Com licença Como estará o Alessandro? Pelo que eu vejo A Miranda e ele se reconciliaram Não posso permitir Alessandro vai ser meu Essa pasta é o meu caminho Entra Me chamou? Essa é a pasta que o doutor Alessandro quer, não é? Ah Pelo que eu estou vendo Todo mundo sabe da existência desta pasta, não é? Sim, sim É esta Diga o que quer Eu quero que você me diga O que você pretende com esse doutorzinho Que a Fernanda mandou até a fazenda? Eu não sei do que está falando Não, não, não Se faça de boba, Tomásia Eu sei que pretendem mandar os remédios da Florencia para o laboratório Pra que, Tomásia? O que querem encontrar? Eu quero ela Eu quero a Renata Ela entrou no meu coração desde o primeiro dia em que a vi Renata, esse rapaz veio trazer uma coisa pra você Eu achei nas escadas do metrô E tem o seu endereço aí dentro Você está achando que eu tenho cara de idiota? Com certeza você é um dos ladrões que nos assaltou ontem à noite E agora veio ver onde eu moro Não, moça Eu só vim devolver isso aqui e... Por favor Agora Levem-se o sujeitinho Quem diria que graças ao Raul Eu ia conhecer a mulher que roubaria o meu coração Será que é ela o meu destino? Ai, meu Deus Eu não consigo controlar o que eu estou sentindo Eu sinto que o meu peito vai explodir em pedaços Por quê? Não, não Não posso acreditar que eu esteja apaixonada pelo Juan Não, isso nem pensar Eu não sinto nada Não, não é verdade Eu gosto dele muito Me solta Não Primeiro você vai me escutar, Renata Minha paciência tem limite E você já está chegando bem perto Você não se cansa de me ofender De me agredir sem motivo Você parece que não entende que eu sou uma pessoa Que ganha vida trabalhando Dá pra ver Aqui sentado e... Tomando chocolate Eu não posso acreditar Eu estou apaixonada pelo Juan Juan? Pai Juan Jimenez Um dos meus filhos se chamaria Gonçalo Juan Jimenez Sanlorente Meu pai nunca ia permitir Primeiro ele me mata Antes de me deixar casar com o pobre Doutor, quer comer alguma coisa? Não, não Pode ir descansar Onde está a Tomásia? Está no quarto da dona aberta Quer que eu chame ela? Não, não há necessidade Olha É melhor você esperar a Miranda E assim que ela chegar Diga que eu fui para o condomínio E não sei se vou voltar ou ficar por lá Sim, senhor Pode deixar Eu vou ficar na cozinha esperando ela chegar E vou dizer a ela Que o senhor me disse que dissesse a ela Está bem Obrigado, Thiaro Com licença Ai, meu Deus Que nervoso com tudo isso que está acontecendo Sim, senhor Foi a única coisa que ele me disse O assalto vai ser amanhã Mas eu tenho que estar lá no bar Está bem Amanhã cedo Eu te espero aqui junto com sua amiga Para dar mais instruções Mas é que a Carol está agora com ele Eu tenho medo que ele faça alguma coisa Um minutinho O que aconteceu, Carol? Eu fiz o Sansão acreditar que eu ia sair com o cliente Estou falando com o delegado Ah, fala, fala Bom Doutor A Carol chegou e está bem Perfeito Amanhã espero vocês aqui Me desculpe, doutor Lucky Mas são testemunhas que vão nos ajudar Numa operação amanhã Olha Essa é a arma do sujeito Que me assaltou O seu noivo se arriscou muito, senhorita É dos poucos que podem contar uma experiência assim Vou imprimir o seu depoimento Para que o revise e assine Também está registrada a queixa Pelo roubo do seu carro E agora iniciaremos as buscas Delegado Meu carro tem um sistema Que pode ser rastreado via satélite É só uma questão de acionar o seguro E passar os dados Eu vou ligar para a Dyer E pedir a informação Eu sei lá Eu tenho certeza de que conheço aqueles dois caras Eu vi os dois em algum lugar Mas eu não sei onde Mas será que já não estariam seguindo você? Não convenha você se tornar minha inimiga, Tomásia Quem não está comigo Está contra mim Isso prova que eu sei de tudo o que acontece aqui ou na fazenda Mas a Renata não sabe o que faz Ela é completamente submissa à senhora Coitadinha, só escuta a senhora Mas isso Isso vai ter que acabar um dia desses Pode entrar Olha só quem acabou de chegar, Dona Berta Lucas, senta Senta, senta Senta aqui, senta Oh, meu lindo Senta, senta Podem sair Tomásia Me serve um chá na sala Eu já vou descer Sim, senhora Como você está aí? Como está aí? Oh, senção Quem teve a culpa foi o Romeu Olha só Não, não, deixaram O que é que é isso? Ele já me acertou porque eu peguei o celular Olha a boca Você tem que acreditar, senção Mas pare de falar Cale essa boca Tá, tá Parece que eu estou ouvindo um balaio de gato Olha aqui, idiota Escuta o que eu vou te dizer Quando alguém se meter É engraçadinho Não é pra ter pena Deviam ter matado ele Ouviu? Essa é uma regra de ouro E nunca esqueça dela Aí, Sansão Não se trata disso, camarada Acontece que o cara saiu do carro E começou a distribuir pancada pra cima da gente É, o cara é bom de briga Eu tenho que admitir Eu não estava esperando Não deu pra reagir Esses dois idiotas aqui Ficaram só olhando E nem atiraram Ah, cara O mané brigava tão bem Que era impossível deixar de olhar Se um dia alguém vier me chacoalhar A gente tem que morrer Entendeu? Isso não é pra dar risadas Onde guardaram o carro? Numa garagem coberta O que a gente faz com ele? Na verdade, o carro é maneiro Liga pro Rodas Diz que a gente tem um de luxo pra ele E depois a gente apaga o número de série E pinta o carro E tem mais Diz pra ele levar pra América do Sul Vai ficar pronto em, não sei, uns dois ou três dias Deixa comigo, eu vou ligar agora Escuta essa Temos um pra você E é maneiro Dos bons Senta 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 O seu chá Vai querer mais alguma coisa? Vou Ou muda o tom Ou vai embora daqui Então Eu vou embora Mas porque eu estou cheia de você E das suas intrigas Você não é uma mulher Berta de Aragão Você é o diabo em pessoa Vai sair agora Desta casa Porque senão vai se arrepender Não Quem vai se arrepender É você, Berta Quando o doutor Gonçalo e a Miranda chegarem Eles vão saber quem você é Agora há pouco Você não quis dizer ao doutor Gonçalo Quem estava naquela noite Com a Fernanda Pois eu vou dizer a ele Que era o Alfredo Luke E que você levou ele até a fazenda Você provocou tudo o que aconteceu Porque estava magoada Alfredo Desprezou você E você não suportou isso Não foi mesmo? Isso não é nada, Tomásia Eu provoquei a morte dos seus filhos O quê? Acreditaram que eles estavam bêbados Não pode ser Não pode ser Enquanto a sua neta Que você tanto tem procurado Sim Está diante do seu nariz Você já falou com ela mil vezes pelo telefone Quem é ela? Quem é ela? Núria Núria é sua neta Ela está grávida de César Beltrão Não Não, não Lucas Ataca Lucas Não Lucas Não Lucas Lucas Lucas, não, Lucas, não, não, Lucas, não, por favor, Lucas, não, não. Minha nossa, o que aconteceu? Não sei, Tiaro, não sei, até o Lucas está nervoso. A Tomásia não estava com a senhora? Não, ela me deu o chá há pouco, pensei que estava com você. Venha, vamos lá fora. E a Tomásia, dona Bento? É, Tiaro, eu já vi, eu não sou cega, estará morta? Eu vou lá ver. Não, 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 Tomásia, Tomásia. O que aconteceu? Não sei, eu e a Tiaro estávamos na cozinha e escutamos um barulho, nem sabíamos o que estava acontecendo, não é, Tiaro? Isso mesmo, patrão. Vamos levantá-la. Não toquem nela. Vai buscar um cobertor. E você chama a ambulância. Ela também atirou, doutor Gonçalo. Ela também. vem. E aí A CIDADE NO BRASIL